Música 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 Olha isso, meu Deus! Olha essa bomba! Cara, não pode! O que é isso? Ai, tá bom! Uau! Uau! E aí! Uau! 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 E aí! Ai! Ai, tchau! O que? O que? O que? O que? O que? Vamos! Vamos! Opo! Boa! Boa! Opa! Muito forte. O que? Esse? Já é, ele se... Opo! Opa! Ufa! 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 Ha ha! Oi! O que é isso? Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Jóia! Isso! Vitória! Toca aqui! Toca aqui! Glória! É, vai, 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 vai! É, vai, 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 vai! Agora posso... O que é isso? 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 O que é isso?